Fora tema, primeiro eu queria comentar um pouquinho o gráfico, porque a Dilma não devolveu? Esse dinheiro virou um rombo. Como? Ela devolveu assim, na época das eleições ela devolveu. Não, isso aí é o seguinte, a Dilma 1 vai até onde tem umas legendas ali, depois o Dilma 2 é quando ela começa o segundo mandato e esses gastos todos são gastos sem a cobertura do tesouro, ela pedalou, é o que chamou pedalou, pedaladas. Não tinha notícias de devolução permanente? Não, estou enganada. Essa notícia virou um rombo. O Brasil até as pedaladas ele vinha aos trancos e barrancos ali, equilibrando um pouco a relação dívida-PIB, tentando pagar pelo menos os juros da dívida. Quando isso começou, o governo gastou mais o que não tinha, tanto é que agora o governo Temer teve que aprovar uma suplementação orçamentária para começar a rodar a máquina de 170 bilhões. Então nós estamos no cheque especial em 170 bilhões. Sei, mas que segundo eu li era a proposta da Dilma, do governo Dilma, meses atrás, né? Para aumentar o valor do déficit. Sim, mas o déficit existe por conta disso. Sim, eu sei, mas lá atrás, aí voltando à estagnação, lá atrás não se aprovava, agora se aprova, mesmo a política, mas agora está bom, antes não estava. Certo? Só para pontuar aqui. Em segundo lugar, o que eu quero dizer, Bruno, ao contrário de você, eu tenho um orgulho da minha classe que, aliás, eu acho até que os cineastas se movimentaram muito pouco em Befeza do Mink. Eu não vi tantos cineastas assim quanto outras pessoas, outros agentes desconhecidos, né? Acho que alguns, claro, né? Os que mais a gente... ...